Dizem-nos que a Ana e o Pedro juntaram duas mesas. A figura abaixo mostra como elas estão dispostas. Aqui temos duas mesas. Vamos assumir que as duas mesas são retangulares. Não é dito aqui no enunciado, mas vamos assumir então que elas são retangulares. Aparentemente são retangulares. Perguntam-nos, qual é o perímetro da nova figura? E o que é o perímetro? O perímetro vai ser o comprimento, o comprimento aqui desta linha, que contorna esta nova figura. Ou seja, vamos assumir que agora temos uma nova mesa. Temos uma mesa que dá para muito mais gente, para muitos amigos aqui da Ana e do Pedro. E esta mesa tem agora aqui esta forma de T. E o perímetro vai ser o comprimento aqui ao longo deste contorno aqui desta figura. Então, queremos encontrar o perímetro desta nova mesa. Então, para determinar o perímetro, nós precisamos aqui do comprimento destes segmentos. Aqui, por exemplo, temos um comprimento 3, depois aqui temos um comprimento 1, mas de repente chegamos aqui e não sabemos qual é este comprimento. Também não sabemos qual é este comprimento, nem este comprimento. Mas nós sabemos que isto aqui, estamos a assumir que isto aqui são retângulos. Então, se este lado aqui mede 1 metro, este lado aqui também tem de medir 1 metro. E da mesma forma, se este lado aqui mede 3 metros, então este lado também tem de medir 3 metros. E depois, aqui temos 1 metro, portanto este comprimento aqui é 1 metro. Portanto, este lado deste retângulo também mede 1 metro. Ou seja, a distância daqui aqui também vai ser 1 metro. E reparem que este lado deste retângulo, na verdade, não pertence ao perímetro, não conta para o perímetro, porque está, digamos aqui, no interior da figura. Ainda assim, vai ser extremamente útil nós sabermos quanto é que mede esta distância. Porquê? Porque nós precisamos saber quanto é que mede esta distância e quanto é que mede esta distância. Não está aqui indicado. Mas nós sabemos que a distância daqui aqui vai ser exatamente, vai ser o lado deste retângulo aqui, vai ser exatamente a distância daqui aqui. Ou seja, vai ser também 3 metros. A distância deste ponto, este ponto, vai ser 3 metros. Então, este pedaço junto com este pedaço vão ser 3 metros menos 1 metro. Se nós quisermos saber quanto é que mede este pedaço aqui, este segmento, junto com este segmento, a soma destes dois comprimentos vão ser 3 metros. Ou seja, vai ser 3 metros. Eu vou aqui colocar 3 e depois vou subtrair 1 metro. subtrair 1 metro e vou ficar com 3 menos 1 dá 2. Vou ficar com 2 metros. 2 metros vai ser o comprimento deste segmento e deste segmento. Da soma dos comprimentos destes dois segmentos. Tal igual como está desenhado aqui, este aqui, este segmento, parece medir 1 metro. Mas nós não temos a certeza. Por isso, o que nós temos a certeza é que o comprimento deste, junto com este, quando somamos os dois comprimentos, isto dá 2. Por outro lado, este 1 metro não vai ser necessário. Então, finalmente, podemos calcular o perímetro. O perímetro vai ser, reparem, temos aqui um lado com comprimento 1, depois temos um lado com comprimento 3, vamos somar, somar 3. Depois temos aqui um lado com comprimento 1, vamos somar 1. Depois temos aqui um lado com comprimento 3, e, portanto, vamos somar mais 3. Temos aqui mais um lado com comprimento 3, vamos somar mais 3. Temos aqui um lado com comprimento 1, que ainda não somamos, vamos somar mais 1. E, finalmente, temos aqui estes dois pedaços a verde, que já vimos que a soma destes comprimentos mede 2. Portanto, nós vamos colocar aqui mais 2. E quanto é que isto dá? Temos 1 mais 3 dá 4, mais 1 dá 5, mais 3 dá 8, mais 3 dá 11, mais 1 dá 12, mais 2 dá 14. Isto dá 14 metros. 14 metros é o perímetro no fundo desta figura, no fundo desta nova mesa que foi criada a partir destas duas mesas retangulares. Espero que tenham gostado este exemplo. 16 metros. 16 metros. Obrigado.